Eu tô puxada pelo fórum. Tô puxada pelo fórum desde 2011, fevereiro de 2011. Eu nunca esqueci essa data, que foi quando eu conheci Ligia Viegas, que foi quem me puxou para o fórum. Ela, num curso que ela estava promovendo aqui em Salvador, eu tinha acabado de chegar aqui na cidade com um filho muito pequeno, marido, vida nova, começando minha vida de professora universitária na UFBA. E aí, vi, recebi no meu e-mail esse curso, né, a divulgação. Fiquei muito curiosa, porque eu não, em 2010, eu tava vindo pra cá, pra Bahia, e aí eu não pude participar do evento que teve em São Paulo, né, de inauguração do fórum. E aí, fiquei triste, mas quando eu vi o curso aqui, me interessei, fui conhecer Ligia, e aí tive a oportunidade de ser puxada por mais um monte de gente linda, incrível. Pra mim foi muito importante, né, conhecer essas pessoas e conhecer o fórum aqui, fazer parte do fórum. Eu nem sabia o que era fórum, eu não sabia o que era coletivo, eu não sabia como era ser fórum. E eu tinha uma preocupação, porque eu tinha um filho muito pequeno, né, tava assumindo muitas coisas na universidade. Mas logo eu fui, meu coração foi se aquietando, porque uma das coisas que eu aprendi no fórum é que eu não precisava me preocupar, né, em dar conta de muitas coisas, porque eu pensava, como é que eu vou dar conta de mais uma atividade, né, de um fórum, como é que é isso, como é que é, que funciona. E aí eu fui descobrindo que a gente foi inventando isso juntos, né, a gente foi descobrindo como é ser fórum. E aí foi muito legal, fui me sentindo muito acolhida, me senti muito acolhida na perspectiva de linguagem que eu trabalho, né, uma perspectiva contra-hegemônica, na qual linguagem é produzir sentido e produzir sentido de uma maneira não transparente, opaca, produzir sentido, um sentido que é atravessado pela história, pela ideologia e um sentido que não nos encaixa, né, numa caixa específica, num rótulo específico. E eu acho que o fórum, né, encontrar todas as pessoas que encontrei no fórum foi muito importante pra mim. Me fortaleceu como profissional, me fortaleceu na carreira docente, me fortaleceu no desejo de continuar estudando e de participar e de fazer tanta coisa que eu faço hoje que eu faço com muito prazer, né. E eu sou muito feliz de ter encontrado essas pessoas e que a gente possa ainda continuar junto por muito tempo, né, nas lutas que a gente vem travando aí ao longo desses anos. E eu sou muito feliz por ter o fórum na minha vida.